O Santinho Benedito O Santinho Benedito Um dia o rei aparenta Quando num dado momento Chamou a sua atenção Benedito, volta aqui O que você leva aí Dentro desse cadeirão? São Benedito, por isso eu sei Que já foi cego no palácio do rei O Santinho respondeu Majestade, levo eu E dar flores, meu senhor Ei, o rei abriu a panela Tinha ali coisa tão bela Viu que era mesmo flor São Benedito, por isso eu sei Que já foi cego no palácio do rei Hoje na sua capela Eu vou sempre acender vela E fazer a oração Peço pra São Benedito Dar alívio aos aflitos Abençoar o nosso pão São Benedito, por isso eu sei Que já foi cego no palácio do rei São Benedito, por isso eu sei Que já foi cego no palácio do rei São Benedito, por isso eu sei Que já foi cego no palácio do rei E aí E aí E aí